Oi, oi, gente! Eu sou a Camila. Eu sou o Fábio. Nós somos do Mateando Por Aí. Hoje acordamos Mateando aqui em Manaus, sentido a um novo destino. Qual será? Qual será? Qual será? A procura da luz baixa do Cobalt. Paramos aqui numa loja de peças e o Fábio foi lá ver esse encontro. Então, minha gente, seguimos viagem porque o Fábio quase teve que implorar lá para o pessoal atender. Estava tudo tomando café e ninguém veio atender ele, que teve que chamar. E, enfim, já esquentamos nossa agulha aqui para o chimarrão, no carro mesmo. Então, já estamos mateando pelas estradas do Amazonas, véi, ó. Seguimos a Presidente Figueiredo, Cidade das Cachoeiras, aqui em Nova Zona. O que será que vamos encontrar, galera? Hoje com um chazinho de anis estrelado, nosso shima. O que temos observado para as bandas de cá? Muitos estabelecimentos oferecendo café da manhã. Assim como tem vários e vários restaurantes na beira da rodovia. Encontramos aqui café da manhã da ciclana, café da manhã da fulana. Ficamos até curiosos, né, Fábio? Talvez em algum momento possamos parar. Mas como a gente já tinha feito o shima, daí a gente resolveu... Tomar o shima primeiro e deixar o café por um outro momento. Café da manhã regional do Amazonas. O que será que tem? A gente já tomou? O que? Cafézinha, merenda, farinhazinha, não. Os sítios estão lá? Farinha de tampioca? É. É, mas a gente não sabe o que pra eles aqui é, talvez. Uma região diferente do Amazonas, né, talvez. Né? Enfim. E também muitos e muitos balneários. Aqui a gente tem observado vários igarapés ou riozinhos, assim, mas estão baixos porque ainda estamos na época da seca, né? E se der, se tiver acostamento, filmaremos algum aí pra vocês. Mas, assim, uns 10 balneários, né, Flávio? Tudo meio pertinho, assim. Não, mas a gente passou bem mais de balneário. Passou 10. Inclusive, tá quantos faixos? Uns 30, eu acho. Tá, então foi 30, passou. E nos balneários tem aquelas estruturas com palha seca, assim, bem rústico, bem regional, assim, bem bonitinhos. Seguimos adiante, então. Aqui, também percebemos a mata bem mais fechada do que em outros locais, assim, até porque estamos chegando perto de reservas indígenas. Então, vamos ver o que a estrada nos trará aqui. Como ela nos surpreenderá. É, vamos passar na estrada dos índios, né? É, que é a São Luísa, né? É, diz que a coisa lá é... É, diz que tem até horário pra passar. É, diz que a coisa lá é meio sinistra e sinuosa. Mas, se você quer saber como é que vai ser quando nós chegarmos lá, assista os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Música Então pessoal, o que a gente falou pra vocês antes do tentar mostrar os balneários Porque como vocês estão observando aí nas imagens, aqui não tem acostamento É só essa tirinha aí de uns 40 centímetros do lado Meio perigosa assim a estrada Por exemplo, se o teu carro estraga, ou que nem aquele caminhão ali que estava parado Tem que parar praticamente no meio da estrada Paramos o nosso carro aqui e achamos um... Uma entradinha, uma espécie de refúgio improvisado Pra pegar um leite lá atrás, fazer um mingau E olha só o que a gente encontrou aqui Na beira da estrada Vamos descer aí Tcharam! Tem até um banquinho E olha como é clarinha essa água Nossa galera Passeio free no Amazonas Tem uma mini cachoeira lá Cachoeira não, cascatinha né Quando é menos volume de água é cascata Uma corredeirazinha E tem vários peixinhos ali Que bonito né Fábio? Vamos lá pegar meu Ah, mas não deve ter peixe grande hein Não dá pra fritar Vocês estão vendo os peixinhos gente? Vou aproximar aqui Aí! Os balneários que a gente estava vendo lá pra trás A água era meio cor de chá assim Tipo o rio negro mesmo Muito lindo Mas dá até medo de entrar nessa água Vai saber lá quais bichos que tem por aí Vou tentar botar a mão na água aqui Pra ver como é que está Só falta A guria cair ainda né Ah, bem morninha Bem gostosa Não está assim Geladinha Também aqui não deve ter água gelada né Porque A temperatura é sempre alta Daí ajuda a aquecer a água Já chegamos no nosso destino de hoje Cidade de Presidente Figueiredo Aqui no Amazonas E vocês estão curiosos para saberem o que vamos fazer Ou o que tentaremos fazer Porque o tempo está bem estranho Olhem só essas nuvens Ai, 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 ai Será que chove ou não chove? Então pessoal Chegamos aqui No Complexo Natural Caverna Refúgio do Maruaga Onde tem a Caverna do Maruaga E a Gruta da Judéia Já conversamos com o pessoal ali da recepção E como funciona São em grupos de 1 a 4 E cada grupo é 120 reais Tem um guia que nos leva Em parceria com a Prefeitura Mas Como somos dois Vamos esperar para ver se alguém chega Né, amor? Sim E ver se barateia o custo para nós Porque daí dá 30 reais por pessoas ao invés de 60 São os condutores locais aqui do município E vou levar vocês agora para fazer esse passeio aqui na Caverna Refúgio do Maruaga Em Gruta da Judéia Onde leva 2,8 km de extensão O passeio todo É um círculo, tá bom? Então, tipo, o que quiserem gravar de conteúdo Vocês podem ficar à vontade Porque a gente não volta pelo menos no local Ah, vou querer voltar para registrar Não tem mais como voltar, tá bom? Então vamos conhecer Caverna do Maruaga Em Gruta da Judéia E dentro do nosso percurso Eu peço muita atenção Em questão da conscientização ambiental E os cuidados no decorrer do percurso Devido nós termos vários anfibios Serpentes Pé-sonhentas Onças Onças Então, por ser uma área de preservação A gente pode ter essas evidências no nosso passeio Mas nada garantido, tá bom? É? Mas aí tem alguma atitude Tentei tomar Ah, fica quietinho Correr Subir na árvore ali, né? Vai resolver esse probleminha aí Caso aconteça, tá bom? Se vier uma onça A gente sai no tapa E eu resolvo isso aí pra vocês Tá bom Então tu tá garantindo, né? Então tá Pode ficar tranquilo, tá bom, gente? Eu ouviu tu cair no tapa Então qualquer tipo de resíduo também produzido, tá gente? Que traga Por gentileza Para local de descarte Sim Não é permitido nenhum tipo de fogo Então fumar, alguma coisa do tipo Não é permitido na nossa trilha, tá bom? Tá bom Vou passar algumas informações a respeito dessa nossa riqueza Que nós temos aqui na floresta amazônica, né? Que é a nossa biodiversidade Nós temos pra mais de 400 espécies 400 mil espécies De vegetação, né? Primárias, secundárias Enfim Temos uma riqueza muito grande Vou estar passando até Chegada desses dois atrativos Essas informações aí pra vocês aí Dentro do nosso conhecimento, tá bom? Tá bom Jorge Sou de Santa Catarina, Florianópolis Aham São vizinhas A gente é gaúcha Vocês é gaúcha Então tá um pertinho, né? Eu sou o Marlene Sou esposa do Jorge Sou paranaense Mas moro há 36 anos em Florianópolis também Ah, que legal E aí viemos pra cá Pra conhecer Manaus, Amazônia Que era um sonho da gente já antigo Então, estamos nos surpreendendo aqui Realmente é maravilhoso É lindo, né? Muito bom Então tá, partiu o passeio então Ah, vocês são da terra vizinha? É Eu vou conhecer duas maravilhas Sim É venenoso, mas não tem perigo Porque é um orquídeo, né? Um bichinho que tá ali quietinho É em cima desse bambu aqui, ó Tá vendo aqui? No final dele tem um sapinho Olha aquela coisinha Nossa Exatamente Uma perelequinha, né? Ele tava falando do barulho É venenosa ela? Dá pra ver, não dá ali? Dá, dá pra ver Mas é venenoso? Isso É um dos anfíbios mais venenosos Que nós temos aí De dentro da floresta Amazônia Conhecido como sapo ponta de flecha Ah, vocês já ouviram falar Mas é pra envenenar a ponta da flecha dos índios lá? Pra que finalidade? Capturar um macaco, um pássaro Que geralmente estão ali Eles passam ali e envenenam o bichinho Modo de extração Você irritar, né? A parte superior das costas do anfíbio E ele vai soltar uma toxina Um dos dardos que geralmente medem entre 5 e 8 centímetros Os dardos da zarabatana Ele sempre passa ali Eles dão uma lambuzadinha ali Exatamente, uma pincelada E aquilo ali eles botam dentro da zarabatana, né? Que é um outro tipo de palheira utilizada Pra fazer esse tipo de armamento E ali a partir do momento que eles acertam a caça A caça não vai morrer Devido a flechada que ele levou Porque é como se fosse uma agulha Mas a partir do envenenamento, né? Mas envenena mesmo Mata E pra eles conseguirem consumir essa carne Eles precisam assar Ela já é um tipo de hidratação, né? Desidratação Desidratação Tem que queimar o veneno, vai? Não vai ter que assar ela pra tirar todo aquele veneno da carne Pra eles poderem consumir Se comer, morre também Tipo cozida ou crua Ela vai concentrar o veneno ainda, né? Devido a água, né? Isso quer dizer Se passar a mão ali no bichinho Mata só na pele? Não, dá pra você tipo capturar ele E demonstrar com mais claridade Ah tá, mas se passar na pele não envenena Exatamente Agora se pega na mão, passa na boca já era Exatamente Pra você pegar um animal desse aí Você precisa fazer com que ele venha na sua mão Não você chegar lá e apertar Que nem você Às vezes pega um fururu Alguma coisa assim do tipo Que não tem tóxico E é um bichinho tão pequeno bichinho Tá ok? O nosso guia aqui vai tentar Capturar ele Pondo a vida do guia em risco E ele é chato Ele é muito rápido É, ele já pulou ali da madeira Olha onde ele está aqui Olha onde ele está aqui Está meio arisco Ele é bravo Deixa eu tentar capturar um outro Não, tranquilo Vamos respeitar eles, né? Aqui esse zoom desse celular não é bom Tem que ir com uma câmera profissional É verdade É Pra tentar Ele não poder tremer, né? Tem que ficar bem firme, daí ele fica bom Não, mas tem que ser um calor muito bom Pra aproximação ficar Não, melodia já que fica Não, não Olha só, pra quem está de sandália Dá muito cuidado com essas formigas São Pairoca é uma espécie de Formigas nômades que estão aí presentes dentro da floresta, né? Tadinha, aí é bom manter ela quietinha, né? Isso aqui é cupim, né? É cupim? E comeu tudo, aí ficou assim Aí ela caiu, daí caiu do cupim Do cupim Porque ele pegou ela por dentro E a partir do momento que ela mata o milho dessa água Essa água fica E depois com o vento ela tomba Uma árvore, ó Esses coquinhos vocês contaram? Na época do inverno, né? Quando estava muito frio, que era a situação da filha Que lama demais e tal E a gente não estava só suzinha Mas era uma filha agradável, né? Certo A gente chamava muito Ah, como é que faz? O colega... Ah, deixa eu mostrar pra vocês ele agora em miniatura Ah, ele em miniatura Olha ali, olha lá E ali na folha, olha ele pulando Pega com a folha Não dá Ah, que coisa mais linda Ele vê tudo, gente Ele tem um olho biônico Ele vê tudo de pertinho Olha ali, meu amor Ficou focando? Tá Então, esse é o... Mas olha a coisinha miudinha na ponta do dedo Entendeu, gente? Então, olha lá Ele nasce em média um centímetro E quando ele está em fase adulta Em média três centímetros, né? É porque aquele era bem maior Bem maior, exatamente Esse aqui está um sapinho bem jovem É um bebê Um bebezinho Olha só Bom, desculpe, tá? Essa é uma árvore nativa aqui da Amazônia Conhecida como piquiá Já tinha ouvido esse nome? Ah, muito ouvida no Nordeste, né? Em Goiás Devido ao pessoal que se amarra no piqui e tal Ah, esse é do piqui? É, exatamente Isso aqui é... Da fruta aí, então O que acontece... A Amazônia tem um solo aqui em específico aqui na nossa região Onde é a argila? Essa argila dá a probabilidade dessas árvores crescerem absurdamente Então, elas... Devido a essa densidade, elas disputam muito esse ambiente E aí, no caso do piqui, é uma árvore de cerrado Onde chama-se campinarana É uma vegetação falsa ou similar a uma mata densa Onde ela tem uma claridade maior As árvores se limitam a certa altura Nós temos essa vegetação aqui também Mas a mata densa tem o solo argiloso Então, essa árvore, ela cresce em busca de insolação Uma disputa para... É... O encolpamento da árvore Devido a ela ser uma árvore muito gigantesca, né? Essa daqui tem aproximadamente seus 300 a 400 anos Pode ter mais essa árvore Então, é... A altura da árvore, muitas das vezes, não vai identificar Porque você olha para cima Quase todas elas disputam a mesma altura Mas sim a grossura, né? Então, essa árvore aqui identifica uma... A árvore bem maior A corpada dela está bem limitada Exatamente É das outras árvores Exatamente Então, conhecida como esse nome, né? De piquiá comestível Uma fruta comestível em tanto a gente ser humano Ela é parecida com o anjelinho, o tronco em si, né? Exatamente O que vai mudar do anjelinho É a característica da cor, né? E a escamação no caule Mas o tronco é parecido Exatamente É uma árvore bem robusta, né? Com bastante vida E é uma árvore jovem ainda Pode crescer mais Essa daqui tem em média seus 35 metros, 40 metros Não daria mais do que isso Mas ela pode chegar até os 50, 60 metros, né? Olha só Só que elas ainda perdem para o anjelinho Que é um outro que a gente vai... Ah, não O anjelinho é o outro tanqueiro Eu vi um anjelinho grande, cara, ali no parque Exatamente, no ímpar, né? Então... É, no ímpar Lá no ímpar, né? Isso mesmo Aquela é grande É o anjelinho É uma atenção de vocês também Ainda não é? Não é? Não É o jatobá É uma outra espécie que tem uma característica bem diferente, né? Você viu uma árvore ali bem robusta Mas não tinha nenhuma raiz tabular Ou superfície exposta, né? Que nem essas raízes aqui E essas raízes, gente Ela tanto dá uma vantagem maior para essa árvore Do que para aquela Quanto ela tem uma serventia Uma não Ela tem idem de serventia dentro da floresta, né? Uma delas é uma principal Que muitas das vezes a gente não consegue passar uma informação O seu grito é limitado dentro da floresta É... E qualquer outro tipo de zunido que você possa criar Mas essas árvores, dependendo do tamanho de raiz Elas podem ecoar quilômetros de distância E o impacto, exatamente É por isso que ela está machucada, hein? Olha só, está vendo? Aqui foram coisas acontecendo de forretes, né? Batendo com pau, essas coisas Então foi evitado esse contato Aí machucaram Para você ter uma noção do barulho que ela faz Olha só Com o pulso aqui já dá para você ter uma noção Dá, dá para ter Olha lá Agora escuta aqui Cadê o som? Entendeu? Só quem produz esse som são as raízes Então Essa espécie de árvore é chamada de abiorana Eu não vou conhecer todas, tá bom? Mas algumas delas que a gente passar para vocês São verídicas Vocês podem pesquisar Abiorana é o nome disso? Através da espécie Depois se quiserem anotar esse nome Abiorana é uma espécie de vegetação similar também, gente Assim como a campinarana Abiorana Vocês viram aí um prefixo bem parecido Arana Que foi o final, né? A finalização desses nomes Então tudo que se termina com arana Ele significa uma coisa similar Que nem falei para vocês a respeito da campina Então Essa espécie de árvore Ela tem uma genética muito próxima com a suma uma, tá? Onde ela desenvolve também essas raízes Um dos métodos dele é o meio de comunicação E o outro seria uma parede para abrigo Aqui você está vendo só uma Se você vier aqui pela parte de trás Tem uma dessas daqui que está se desenvolvendo aqui Que ela se forma como se fosse um quarto Aqui você teria como se sentar, se alocar Se abrigar Conseguir fazer um palheirozinho aqui Tranquilo De vento, né? Exatamente Então ela tanto serve para essa finalidade De lhe amparar do vento Quanto uma proteção em questão de um ataque Um bicho, um felino que atacou Você está com suas costas prevenidas Então tem essas múltiplas funções aí E a principal de todas elas É a questão da comunicação Se fizer um negocinho em cima Vira uma casa Vira uma cabana Sem muito esforço Vira uma cabana Ela é bem idêntica Mas não é um angelinho ainda Olha só, pessoal Dá um abrigo Dá um abrigo, né? Só fazer uma cobertura Tem uma largura aqui De mais de um metro Assim É Tem, dá sim Ela tem meio metro Um metro e meio Como é pesada, é? Porque dói a pele Dói o... Foi a massagem Uma massagem Uma antes de chegar aqui Nas tramas Nas tramas? Nas tramas Isso mesmo Nas tramas É uma das primeiras, né? Quando chega, né? Isso Mas tá muito Eu acho assim O pessoal deixa tudo muito sujo Não cuida, né? Não Garrafa no chão São meio porquinhos, né? É uma pena Eu acho que falta um cuidado Não cuido da limpeza Da natureza, né? Pra você ter uma ideia Isso aqui tava virando No local desses O que é isso aqui? É o cipó Olha só que interessante Ele tem essa ondulação Essa característica Bem diferenciada É, no sul é mais Os redondinhos assim, né? Aqui nós temos Esses achatados Deixa eu ver se eu acho Olha aqui um outro Também bem achatado Aqui na frente É uma característica deles, né? Mas esse já não é um cipó É um cipó É um cipó de jabuti Já é uma outra espécie Que legal Esse cipó aí, gente É, falando dele É muito utilizado aqui na região Para artesanatos Confecção de artesanatos Devido a essa característica Diferenciada Ela forma uma escada Isso Eu vi lá Num desses locais Que a gente foi Tem uns que é bem profundo Tem assim Como se fosse um degrau Exatamente Posso falar pra vocês Em termos naturais De uma azitromicina Então cura DST Está qualquer tipo de doença Transmissível através de sexo Ele trata a sífilis A gonorreia Então ele é um proprietário Muito importante dentro da floresta Porque ele é extraído Azitromicina, né? Então ele é um antibiótico natural Que nós temos aqui dentro da floresta Amazônia Você consome ele de forma chá Você tira os gravetos Como você está vendo aqui Ele começa muitas das vezes Se você puxar Ele começa a soltar vários pedaços Mas se você chegar com a faca Alguma coisa Você corta ele também em pedaços E você geralmente Deixa ele de molho Dentro da garrafa E juntamente com ele Vêm outros componentes Como Saracura mirá Vem xixuá Vem unha de gato Vem Escada de jabuti E assim sucessivamente Como tem várias outras espécies Que são muito medicinais Vamos raspar e tomar no chimarrão Para infecções estomacais Também não tem melhão Então ele é um antibiótico Muito forte, né? Utilizado para essas finalidades É bom para úlcera toda? Então serve para essa finalidade toda Gástricas Então Nós temos que levar aí Para gastrite é bom Tem que levar uns metros Ele é extraído, tá? Se você procurar ele em feiras Ou então em casa De produtos naturais Você vai encontrar ele em sachê Vai encontrar ele em pedaços Ou então já feito a garrafada Então ele é comercializado Não está em extinção Aqui em Manaus E em Presidente Figueiredo Eu posso estar lhe indicando O local para você Comprar esses produtos naturais, ok? Deixa eu tentar pegar um gramídeo O que é que tem aí? Uma aranha Aranha? É uma espécie de aracnídeo Quero mostrar para vocês Está aqui, ó A bichinha bem aqui Eu não vou chegar tão perto Para não espantar ela Aqui tem um outro buraco também Isso significa berçário de tarântula Não só aqui nessa parte Na beira do caminho Mas em alguns pontos Como em rochas Elas utilizam para fazer berçário Devido à umidade do local Então muitas das vezes A gente passa despercebido E assim É uma aranha inofensiva Mas querendo ou não Você tem que ter cuidado Porque essa é uma pequena Mas se for uma aranha grande Você pode passar perto da casa dela E ela achar que você é uma presa E muitas das vezes Vim e lhe dá um bote Dá um ataque aí E lhe dá uma ferroada dolorosa Não chega a ser uma ferroada fatal Mas você pode sentir várias dores Até porque ela é um dos maiores aracnídeos Em massa corporal Então ela é bastante grande Essas aqui são filhotes Que nem eu falei É um berçário Mas ela pode chegar A um diâmetro de aproximadamente 22 centímetros de largura Mas é grandinha Eu vi lá no museu No Musa Tem umas enormes no Musa Então tem umas gigantescas São bem grandes essas aranhas Então elas ficam na beira desses buracos Em busca de presa de comida E qualquer coisinha que passa no momento Elas vão lá e Tipo nós assim Olha só Tô brincando Deixa eu tentar Colocar um galhinho pra eu saltar Ó Tá vendo? Viu? Já veio perceber o intruso Aham Tipo me deixa em paz aí É Aqui é meu habitat, querido Você tá Olha ali ó Olha ali como ela vem e bate Entendeu? É Age dessa forma né Uma forma de defesa desse animal Ou então de ataque Pensando que é alguma presa Os intrusos Uma manjerinha aí De uns do que? Trezentos anos Tem mais Tem mais Eu daria mais né Pra essa árvore Tem em média É uns quinhentos anos Essa árvore Quinhentos anos? Que linda essa bicha Exatamente E tipo Ela pode chegar a ser mais alta e com uma idade maior Ela pode chegar até ser aos mil e quinhentos anos Essa árvore né Então Tendo o Brasil aí já essa idade de quinhentos anos Essa árvore aqui foi uma das primórdia né Nossa linda Ela tem uma história muito grande aí Tipo eu não vou dar uma certeza pra vocês em questão da idade Porque pra você ter essa Essa Exatamente Você corta ela ou então tem que meter um trado pra você identificar pelos andais de primavera Que ela daria uma idade exata pra você Mas ela tem uma serventia em pé aí né E é uma espécie de árvore leguminosa Onde serve pra alimentos de macacos né O bugio e o macaco-aranha Eles geralmente se alimentam da fruta que essa árvore sobe Ela também é conhecida Ela é da fruta? Ela é conhecida também como faveira Devido a essa característica aqui ó Da fruta né Uma fruta como se fosse uma fava Então ela desenvolve vários carocinhos aqui dentro ó Tem até um dele aqui que tá apodrecido ó Vários deles E essa característica do caroço Dessa espécie de planta É a mesma da folha Ó Essa é a semente E essa aqui É a folha Olha só as características Bem parecidas Então É uma coisa assim que Quem não conhece da espécie Você chega Ah é uma castanheira Ou ficar na dúvida Que árvore seria essa Você olha A primeira característica Avermelhada da árvore E se você encontrar alguma fruta Formato de baixa Chinela no chão Você Explora ela Pra ver se tem uma semente Parecida com essa E a folha também E é uma característica Excelente madeira Exatamente Chegando a isso aí É uma das madeiras mais cobiçadas É É o ouro do Amazonas É o ouro do Amazonas É o ouro do Amazonas Exatamente Eu fiz a minha casa toda com essa madeira Olha lá a parte da estrutura Pode se despreocupar Fazendo a estrutura com essa madeira Você não tem problemas Que nem o cidadão está falando Mas gastei os meus olhos É uma árvore muito valiosa Dentro da floresta amazônica Que tem bastante conteúdo aí Onde serve para a nossa biodiversidade E essa dilatação gente Na casca dela Também é um detalhe importantíssimo Devido à alimentação A nutrição dessa árvore Você vê que ela descasca bastante Diferente de algumas outras O PTA lá Vocês viram Ele tem umas rachaduras na casca Mas não é tão solta Esse aqui não Ele já solta O porquê? Por causa da folha Que é uma folhinha minúscula Então essa folha não tem A suficiência nutritiva para essa árvore E ela tem que desenvolver Algum método de Se alimentar melhor Então ela produz essa casca Isso aí já ajuda na alimentação E na limpeza Ela vai saindo Exatamente Vai espelhindo Juntamente com esses músculos Fungos Que ficam na parede Vai caindo E ela vai se renovando A cada vez Igual a cobra Vai trocando de pele Exatamente Aqui do ladinho dá para ver bem Ela escamando ali Já está saindo uma placa É Então ela cai bastante Essas cascas aí Em forma de nutrição Dessa espécie de madeira Pedra e vegetação Em cima de pedras Certo Chama-se formação de arenito Coisa linda Vamos chegar ali no nosso primeiro atrativo Essa caverna tem quanto de profundidade? Aproximadamente 300 metros 300 metros? 300 metros Mas antes da inauguração dessa Antes da inauguração da AM Aqui que liga até a hidrelétrica de bovina Essa caverna Ela poderia Pelas evidências vistas e estudos Ela deveria ter quase um quilômetro de extensão Essa caverna Ela possivelmente atravessasse a BR AM no caso Mas como eles precisaram aterrar alguns pontos de baixil Então ela geralmente foi aterrada junto com esse aterro todo aí E de um quilômetro só tem hoje 300 metros Nossa Muito obrigado Obrigada Obrigado.